Nesse trabalho já tá quase pra andar Andando Ele fica pequenininho negro Fica só dentro da porta Vai ser uma doce embaixo da barriga Não assusta ela não Ela vai ficar no lugar pra levar eles É, ela vai vir buscar os outros agora Pô, dá pra criar um bichinho desse em casa, né rapaz É bonitinho, né Pô, falta assustar ela Será que ela vai buscar os outros? Lá que vai Quero ver largar aí, cara Quero ver largar aí Vai embora Ela não sabe o que mais foi Ela não sabe nada, rapaz Ela acha que já tá quase lá Ah, bicho Escondemos o ratinho lá A ratinha sua Olha o cheiro da laranja É um Cheiro da laranja Ela não sabe o que mais Ela não sabe o que mais É um Cheiro da laranja O que você acha que ele é bravo já A gente sente o que mais A gente sente o que mais Eita Tem uma hora Eu tô vendo Pô, ele perto, vamos ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.